Com ou sem asfalto, a BR-230 oferece risco à vida dos motoristas a cada curva. Dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal mostram que, de janeiro até agora, 29 acidentes foram registrados na rodovia transamazônica, no perímetro entre as cidades de Placas e Pacajá. Segundo esse levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal, na lista de causas desses acidentes estão alta velocidade, ultrapassagem em locais proibidos e a condução de veículos sob efeito de álcool. Acidentes estes que custaram a vida de nove pessoas. Sim, exatamente. É um dado muito ruim, nós divulgamos ele com certa tristeza, porque nós trabalhamos para que as pessoas possam transitar de forma segura e não venha a acontecer esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, as ações, principalmente de imprudência, a ação do ser humano que está ali atrás do volante, acaba, muitas vezes, gerando esse tipo de situação, da qual foge do controle de uma eventual fiscalização ou outra ação que possa ser tomada nesse sentido. A vítima mais recente é o motociclista Manuel Rodrigues de Melo, de 58 anos, que morreu após ser atingido por um carro que vinha no sentido contrário, na BR-230, entre Altamira e Brasil Novo, e ultrapassou uma carreta. O choque foi tão violento que a vítima morreu no local. Os acidentes com morte estão principalmente ligados à questão da ultrapassagem do local proibido. Os últimos dois casos de acidentes que ocorreram aqui, por exemplo, tinham essa característica. A via sinalizada, devidamente, com as faixas contínuas que indicam a proibição, mas, mesmo assim, as pessoas insistindo em fazer essa prática, que é uma prática muito perigosa e acaba resultando em morte. A moto da vítima ficou destruída. Com o impacto, Manuel foi parar sobre o parabrisa e, em seguida, caiu no chão, ficando ao lado do carro. No veículo, havia três pessoas que saíram de Itaituba e seguiam pela rodovia em direção a Parauapebas. Manuel seguia para a área rural de Brasil Novo, no travessão da Sete, e estava sozinho na motocicleta. De acordo com o levantamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal, em 2023, no mesmo perímetro entre Placas e Pacajá, na rodovia Transamazônica, 32 acidentes foram registrados, com sete mortes. Em todo o ano passado, foram registrados 85 acidentes, com 16 mortes. O acidente registrado na noite desta quinta-feira ainda está sendo investigado. A polícia confirma que o motorista do carro invadiu a pista contrária, mas somente após a liberação do laudo pericial, será possível confirmar o que realmente provocou a colisão e levou à morte do trabalhador Manuel Rodrigues de Mello. O motorista do FIT1, no caso do acidente de ontem, foi submetido ao teste. Foi constatado pelo teste o uso de álcool, no entanto, não numa quantidade que configuraria crime de embriaguez. Porém, isso juridicamente é importante, essa informação, até porque, num eventual processo, no caso do homicídio que ocorreu, homicídio culposo, que é o mais provável que deve ser enquadrado, isso vai ter relevância num eventual pena posteriormente. E todas as informações foram repassadas à polícia civil para que possa ser concluída essa investigação e encaminhada posteriormente para a justiça para poder dar uma definição do caso.